João Gu, deixa eu te perguntar uma coisa Claro, Yung, fala Já disse que você é lindo? Não Que bom, porque eu odeio falsidade Amor, você tá com ciúmes? Não Me manda um beijo Pede um beijo pra aquela garota crota curtir seu status no Facebook Não, Yung, empresta as 50 reais Você acha que dinheiro nasce em árvore? Dinheiro é feito do quê? Papel E papel vem da onde? Árvore Oi, tudo bem com você? Depende, tá chovendo, tá frio, tô com fome, tô triste, só falta você do meu lado Ontem, que lindo, tá com saudade de mim? Não, não, é que só falta você pra completar a desgraça Achei lindo, Amor, tô andando comigo de mãos dadas no shopping Claro, se eu soltar, tu entra em todas as lojas Ei, me diz teu nome Yung, eu tenho febre por você Toma remédio, então Eu não consigo explicar Eu nem quero saber Toma remédio, tem que saber O que é isso? Toma remédio, te dá sobre o cabelo Tchau, tchau.